Quem somos nós? No contexto universal, tema educativo sobre quando inicia e finaliza uma humanidade. Não é normal uma humanidade viver sem saber a razão da sua existência. Ciência para nos esclarecer este aspecto sempre existiu. No próximo slide explicarei. Somos regidos por diversas leis, uma delas chama-se lei da organização ou lei do sete. Somos a quinta humanidade denominada de raça ariana. A quarta raça se chamava Atlantiana. Teve seu início e fim, assim como a humanidade atual teve seu início e terá um fim. No final da quarta raça, algumas pessoas se esforçaram para elevar o seu nível de ser ou ético e foram resgatados. Arca de Noé. Arca é uma abreviatura da palavra arcano, que significa a ciência da alquimia. É uma dos três fatores de revolução da consciência e nos conduz ao despertar da consciência e às iniciações. Noé, o mestre que ensinava a ciência do arcano e sobre o fim da quarta raça, sucumbiram com o evento do dilúvio. Explanação ampla sobre este gráfico vocês encontram no vídeo sobre Deus existe e você pode vê-lo. Os grandes mestres do universo fundamentam seus ensinamentos nas ciências da religião. Há duas categorias de ciências. Ciência aplicada à vida humana, onde se pode provar suas descobertas. Ciência aplicada à nossa real existência. Somente é possível ensinar as etapas para vivenciarmos individualmente. Por exemplo, ver Deus. Exemplo de algumas ciências. A real psicologia humana. Ciência dos números. Meditação. Ciência do sexo. Os três fatores de revolução da consciência. Assim como existe o ano terrestre, também existe o ano sideral. O percurso do nosso sistema solar, em nosso cinturão zodiacal, dura aproximadamente 25.968 anos. Esta é a idade de uma raça. Uma humanidade nasce e finaliza na constelação de aquário. Entramos novamente na constelação de aquário em fevereiro de 1962. Isto indica que estamos na reta final para o fim da humanidade ariana, que somos nós. A sexta raça que habitará este planeta se chamará Koradi. Na sétima raça, o planeta morre. É a lei dos sete ou organização em ação. O tempo é uma linha curva fechada e não uma linha reta. Como muitos cientistas, limitados aos seus cinco sentidos, acham. Existem níveis e níveis do mestrado da sabedoria universal. É uma hierarquia. Um dos mais elevados está o grande mestre Jesus Cristo. É atribuído a ele e alguns de seus discípulos informações de como finalizará a humanidade atual. Em especial, a citada na segunda epístola de São Pedro, capítulo a partir do terceiro. Do lado, aproximadamente, na década de 60, o venerável mestre Samael Oveó, o equivalente a Noé, da quarta raça. Explicando aos estudantes como iria ser a colisão de força magnética do planeta Nibiru, entre outros nomes, com o planeta Terra. Obviamente, este evento cósmico marcará o fim da raça ariana, que somos nós, e o surgimento da sexta raça, que se chamará Koradi. Este mapa do planeta Hercólogos Nibiru, entre outros nomes, foi elaborado pelos astrônomos americanos aproximadamente entre as décadas de 50 a 60. Foram proibidos de divulgar, para evitar uma psicose coletiva e o caos, a fome, o calor excessivo e etc. A nível global antecederá a este evento cósmico. Plantem árvores e arbustos de subsistência humana, open água, energia elétrica e etc. Assim como na humanidade anterior houve um resgate, para a humanidade atual também haverá um resgate daquelas pessoas que merecem, a nível de ser ou ético. Bom, estes agrupamentos estão no planeta Terra desde aproximadamente entre as décadas de 50 e 70. Neste período, aprenderam todos os idiomas, hábitos e costumes da humanidade. Estão preparados tecnologicamente para resgatar qualquer pessoa em qualquer parte do planeta. Obviamente, quem vai apontar o dedo para quem merece é Deus. Hoje, nos dois próximos slides, mostrarei duas tecnologias para vocês entenderem o nível de inteligência e consciência desses humanos autênticos. Provavelmente, nas próximas duas décadas, o planeta Nibiru, entre outros nomes, estará visível a olho nu, como se fosse um segundo sol. Por isso, se esforcem agora para elevar seu nível de ser ou ético. Se não se sente bem com as instituições religiosas convencionais, procure uma destas poucas escolas gnósticas. Elas são as únicas escolas de iniciação no planeta Terra do meu conhecimento. No auge do Hecatombe, provocado pelas forças magnéticas do planeta denominado de Hercólogos, Planeta Vermelho, Planeta X, Planeta Nibiru, etc. O planeta Terra, visto em algum ponto do nosso sistema solar, poderá ter esta visão e vai passar alguns séculos para que ela então retome uma nova geografia para habitar a próxima humanidade. Gostaria de declarar, não represento nenhuma instituição gnóstica. E gnose é simplesmente uma palavra de origem grega, que significa ciência perena universal, ou simplesmente ciências da religião, como eu gosto de falar. Após a inversão dos polos, a Terra assumirá nova geografia e estará pronta, prontinha para a próxima humanidade, que se chama Coradi. Coradi, e quem vai habitar esta humanidade? Nós, que ainda não vencemos o prazo de 324 mil existências para a nossa autorealização. Olá pessoal, sou o narrador deste tema importantíssimo para a nossa atualidade. O meu currículo sintetizado. E a bibliografia encontra-se no final deste vídeo. Música 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 Música